Nós vamos retomar o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1859, conversas familiares de Alentúmulo, morte de um espírita, é o artigo que nós vamos estudar. Esse é o nosso segundo encontro para estudarmos, para desenvolvermos esse nosso tema de hoje. Só para a gente contextualizar, nós lembramos aqui que Kardec, na sua apresentação, ele colocou para nós aqui, que essa mensagem foi recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 8 de julho de 1859. E ele trouxe para nós essa introdução. MJ, negociante do departamento de Sartre, morto no dia 15 de junho de 1859, era, sob todos os aspectos, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Tinha feito um estudo sério do Espiritismo, do qual era fervoroso adepto. Como assinante da Revista Espírita, encontrava-se em contato indireto conosco, sem que nos tivéssemos visto. Evocando-o, tivemos como objetivo não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos, mas testemunhar-lhe pessoalmente a nossa simpatia e agradecer-lhe as gentilezas que de nós houve por bem dizer e pensar. Além disso, para nós era motivo de estudo interessante, do ponto de vista da influência, que o conhecimento aprofundado do Espiritismo pode ter sobre o estado da alma após a morte. Então, essa aqui é a apresentação. Foi feita então a invocação, Kardec fez alguns comentários a respeito de não conhecê-lo, mas percebeu ali a presença dele com grande estima, e o Espírito dizendo sobre as visitas que foram feitas dele a Kardec, durante o sono de ambos, em que eles conversaram, trocaram ideias. E Kardec então confirmou aqui, das diversas comunicações, que falavam sobre a visita de Espíritos vivos durante aquele período de emancipação. Perguntou sobre a felicidade do Espírito, e aí então o Espírito, como nós lembramos, ele até perguntou, né, mas você está me perguntando isso? E aí então Kardec disse, não, eu entendo essa questão, mas como a sua vida era cheia de prazeres, tinha ali a riqueza, tinha ali grandes amigos, a sua benevolência, a sua bondade, conquistou um círculo de amigos bastante sólida, mesmo assim, se considera mais feliz no mundo espiritual do que no mundo físico? E aí então o Espírito respondeu que, sim, mas aí ele coloca duas observações importantes, ele diz, a minha vida foi muito boa realmente, o pouco que eu fiz me proporcionou muitas alegrias, e a promessa de uma vida melhor no futuro, mas ele coloca, e contais por nada, a ausência de inquietudes e os aborrecimentos da vida? os sofrimentos corporais e todos os tormentos que criamos para satisfazer as necessidades do corpo? Durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo em meio à fortuna, aqui a tranquilidade e o repouso é a bonanza após a tempestade. Então esse foi um ponto importante também, que apesar de todas as maravilhas que nós podemos encontrar aqui no nosso mundo, e toda a fortuna e toda a solidez, mesmo assim isso não se compara com a felicidade que o Espírito encontra no mundo espiritual, vivendo equilibradamente aqui no mundo físico. Aqui a pergunta 6, bastante interessante, Kardec fez para ele, Então essa pergunta remete exatamente à nossa realidade, porque ao estudarmos constantemente os ensinamentos espíritas, nós deduzimos, nós imaginamos e criamos essa expectativa de que nós vamos encontrar no mundo espiritual essa mesma realidade que nós estudamos aqui. E que não é nada diferente disso, então não vai haver grandes surpresas dizendo, mas eu estudei tanto sobre o Espiritismo, me relatando, descrevendo para mim uma realidade no mundo espiritual, e quando eu chego do lado de cá é completamente diferente. Aqui o contrário, O Espírito disse que é aproximadamente a mesma coisa, exceto algumas questões de detalhe que eu havia compreendido mal. Então, é importante essa colocação, porque na 7 também ele coloca, a leitura atenta que faziais da revista espírita, e de O Livro dos Espíritos, vos auxiliaram muito nisso, lembrando que a revista espírita, e O Livro dos Espíritos, eram ali as duas fontes mais importantes que Kardec tinha a respeito do mundo espiritual, porque os demais eram livretos complementares de outros temas. Então, perguntando se a leitura desses livros, dessas obras, auxiliaram nisso, e ele coloca incontestavelmente, foi sobretudo o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Então, imaginemos nós que temos a felicidade não apenas de estudar todo esse material com tanta profundidade, com tanto detalhe, e ainda mais outras obras complementares que vão trazendo para nós a visão do mundo espiritual, de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais completa, do que aquilo que era apresentado na época de Kardec. Por exemplo, sobre a dinâmica do mundo espiritual. Kardec falava muito sobre o mundo moral, e muito pouco sobre a dinâmica do mundo espiritual, a respeito das atividades do espírito, as moradas, as suas condições no seu cotidiano, quando André Luiz, então, apresenta para nós todas essas informações, de um modo mais detalhado, e bastante ilustrado, também com vários exemplos. Então, somos privilegiados de termos esse conhecimento. E Kardec, então, ele foi comprovando cada vez mais, principalmente quando ele entrevistava espíritos, que tinham contato com a doutrina espírita, para fazer essa relação, se aquilo que ele aprendeu, durante os estudos espíritas, se isso corresponde com a realidade que ele encontrava. E a resposta era sempre afirmativa. E muitas vezes também, até mesmo, falando com espíritos que não conheciam a doutrina espírita, eles então relatavam, lamentavam, que lamentavam, não terem conhecido antes, essa realidade, que eles encontrariam, e é aquilo que a doutrina espírita apresentava. Inclusive, nós vimos aqui relatos, no caso do oficial de Magenta, ele fala a mesma coisa, que se ele tivesse conhecido antes, ele tinha oportunidade, mas com a guerra e tudo mais, ele não conseguiu se aprofundar, e não conseguiu ter aquele tempo de estudo. Mas ele fala que se tivesse aprendido um pouco mais, a sua chegada ao mundo espiritual, teria sido diferente. Foi perguntado aqui na questão número 8, bom dia pessoal que chegou, bom dia ajuda, bom dia embaixador. Foi perguntado na questão número 8, se ele experimentou algum sobressalto, ele coloca, impossível se, sobressalto ao chegar no mundo dos espíritos, e aí então o espírito responde, que seria impossível, se não fosse assim, mas não é bem um sobressalto, é mais uma admiração, e é muito difícil para ele, fazer uma descrição de tudo isso, e aqui nesse caso a gente lembra, é muito mais uma admiração, da parte dele, mas nós encontramos muitas decepções, de espíritos que se encontram ainda, num estágio de desenvolvimento mais inferior, mais ligado ao mundo terreno, por isso então muitas decepções, aqueles que imaginavam o céu de uma forma diferente, imaginavam um paraíso de uma forma diferente, e se deparam, com uma realidade bastante perturbadora, pelo fato de viverem, de modo superficial e exterior, a fé que abraçavam. Kardec coloca para nós também aqui, em uma observação, que aquele que antes de habitar um país, estudou livros, identificou com costumes de seus habitantes, configuração, aspecto, por meio de desenhos, e plantas, e descrições, fica menos surpreendido, quando chega naquele lugar, e é a mesma coisa, se nós estudamos hoje, a vida no mundo espiritual, nesses detalhes, que vão sendo trazidos para nós, ao chegarmos no mundo espiritual, vai ser apenas uma questão, de ajuste dos detalhes, porque na essência, nós já temos uma ideia, de como funciona o mundo espiritual, a respeito das faixas vibratórias, das condições de cada espírito, de suas capacidades, dos relacionamentos e atividades, que eles então realizam, tudo isso para nós, estamos hoje antecipando, esse mundo espiritual, que nós esperamos, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas condições. Avançou um pouco mais aqui, perguntou se ele reconheceu as pessoas, disse que sim, aí tem uma observação interessante aqui, curiosa, apenas na sua estrutura, da questão número 8, saltou para a questão número 10, então faltou a questão número 9, que o autor aqui, que o tradutor, acabou colocando para nós, que no original, a 9 já estava faltando. A número 11, que pensais agora, do futuro do espiritismo, e aí resposta, um futuro ainda mais belo, do que imaginais, malgrado a vossa fé, e o vosso desejo. Então mesmo que Kardec tenha, essa expectativa, essa esperança, de que a doutrina espírita, vá se desenvolver no futuro, o que coloca o espírito aqui, é que ele não faz ideia, do tamanho que isso vai virar. É, a quantidade de informações, a quantidade de instituições, de adeptos, lembrando que a sociedade, parisiense, de estudos espíritas, foi o primeiro centro espírita do mundo, e aqui no Brasil, nós temos no mínimo, 5 mil centros espíritas hoje, só no Brasil, e outros espalhados pelo mundo afora. isso 5 mil, com uma estatística antiga, estatística de, de mais de 10 anos, que eu lembro que eu li sobre isso, então hoje nós podemos colocar, muito mais instituições. Aqui então, a número 12, que nós chegamos aqui, nesse trecho, Vossos conhecimentos, no tocante aos assuntos espíritas, sem dúvida, vos permitirão, responder com precisão, a algumas perguntas. Poderias descrever, claramente, o que se passou convosco, no instante, em que o vosso corpo, deu o último suspiro, e o vosso espírito, se achou livre? A resposta, pessoalmente, acho muito difícil, encontrar o meio, de vos fazer compreender, de outra maneira, o que já foi feito, comparando, a sensação, que experimentamos, ao despertar, de um sono profundo, despertar, esse despertar, é mais ou menos, lento e difícil, em razão direta, da situação moral, do espírito, e nunca deixa, de ser fortemente, influenciado, pelas circunstâncias, que acompanham a morte. Então o espírito, trouxe para nós aqui, uma visão geral, daquilo que a doutrina espírita, passa para nós, uma falando sobre, o lado moral, falando sobre, o lado físico, a influência, que o meio físico, exerce sobre o espírito, sua perturbação, então cada espírito, tendo ali, uma desencarnação, compatível, com a sua realidade, com a sua realidade interior, não com a realidade exterior, bom dia, Chaconate, porque a realidade exterior, nós lembramos, nós podemos considerar, o indivíduo, o indivíduo que vive na miséria, e o indivíduo que vive na riqueza, e muitas vezes, ao chegar no mundo espiritual, nós encontramos um papel inverso, aquele que vivia na miséria, mas era ali, uma prova, do exercício da humildade, das privações, que foi vencida, com bastante coragem, e bastante fé, e esperança também, é muito mais valiosa, do que aquele espírito, que vive materialmente, de uma forma vazia, e superficial, então os papéis, se invertem, no mundo espiritual, Kardec comenta, que isso concorda, com todas as observações, que foram feitas, sobre o estado do espírito, no momento de separar-se do corpo, vimos sempre, as circunstâncias morais, e materiais, que acompanham, que acompanham a morte, e reagirem poderosamente, sobre o estado do espírito, nos primeiros momentos, comentei com vocês, no nosso estudo anterior, a respeito da descrição, do livro, Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, em que ele traz detalhes, sobre a sua desencarnação, e a sua evolução, no mundo espiritual, como foi o seu, o seu último suspiro, como foi o desprendimento, a acolhida, no mundo espiritual, o encaminhamento, para a instituição, para onde ele estava, destinado a ir, e as atividades, que ele viria a desenvolver depois, e também, lembramos que, em 1859, estava muito distante, da publicação, do livro, O Céu e o Inferno, quando Kardec, então, publica, na segunda parte, dos exemplos, todas aquelas entrevistas, mais de 60 entrevistas, com espíritos, nas mais variadas condições, podendo estudar ali, não apenas, o estado do espírito, imediatamente, após a desencarnação, mas aqueles, que já estavam ali, no mundo espiritual, vivendo ali, as suas dificuldades, ou facilidades, de acordo, com sua condição. Entrando agora, no nosso estudo de hoje, propriamente dito, aqui era só um resumo, para a gente retomar o raciocínio, de onde nós terminamos, na semana passada. Então, aqui no item número 13, esse espírito, então, lembrando que ele era uma pessoa que, que era uma pessoa de posses, que tinha ali, uma boa estrutura financeira, mas era, ao mesmo tempo, uma pessoa que, era muito benevolente, uma pessoa muito generosa, e chegando no mundo espiritual, sendo ali, um fervoroso adepto, do espiritismo, e um grande estudioso também, quando chegou no mundo espiritual, juntou, então, o seu lado moral, por ter vivido, mesmo diante da riqueza, toda a humildade, toda a generosidade, bondade, e somado a isso, também, o conhecimento espírita, que ele adquiriu. Chegando no mundo espiritual, muito bem acolhido, muito bem consciente, da sua condição. E o que nós lembramos aqui também, é que essa mensagem, ela veio para nós aqui, no dia, no dia, 8 de junho, e ele desencarnou, no dia 15, no 8 de julho, e ele desencarnou, no dia 15 de junho, portanto, ali, quase um mês, né, então, foram ali, 20 e poucos dias, da sua desencarnação, quando ele se apresenta, trazendo para nós, esses relatos, tão lúcidos, tão esclarecidos, né, a respeito, da sua condição. Muito bem, questão número 13, vosso espírito, conservou a consciência, de sua existência, até o último momento, e a recobrou, imediatamente? Houve um instante, de falta de lucidez? Qual foi a duração? Então, como eu comentei com vocês, Kardec, ele sempre procurava, tirar esses detalhes, dos espíritos, né, do processo de morte, da, vamos dizer assim, da entrada do espírito, no mundo espiritual, entrada, é só um termo figurativo, né, mas, um termo figurado, né, mas é só para dar uma ideia, né, do momento em que o espírito, se desprende do corpo material, e toma consciência, dessa realidade, no mundo espiritual. então, ele procurava trazer para nós, o máximo de detalhes possível, porque, na verdade, o seu trabalho na doutrina espírita, era um trabalho, é, investigativo, de desenvolvimento científico, um desenvolvimento técnico, portanto, as conclusões que ele tirava, era baseado, então, na, na soma, né, numa concordância dos espíritos, cada um, ali, então, trazendo a sua visão, a sua ideia, dessa realidade. Então, quando ele pergunta para o espírito, se naquele momento da morte, lembra que eu comentei com vocês, sobre aquela minha experiência, com anestesia geral, né, que você fica, atento, fazendo força, para ficar acordado, até o último instante de apagar, que acaba sendo aflitivo, né, aqui no caso, ele lembra, né, como é que o espírito se sente, naquele último momento, qual é a última ideia, que ele tem, no momento em que, ele perde a consciência, em que seu corpo morre, e o espírito acorda, o que que acontece, naqueles segundos seguintes? Então, é uma pergunta interessante, dentro desse aspecto investigativo, que Kardec procurava desenvolver. Aqui o espírito respondeu, houve um instante de perturbação, mas quase inapreciável para mim. Então, aqui uma relação muito direta, com aquilo que Frederico Figner, relatou para nós, lá no livro Voltei, em que ele fala que ele, teve aquele, 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 aquele pequeno momento de perturbação, de desorientação, lembrando que essa palavra, perturbação, é diferente daquela que, do entendimento que nós temos hoje, né, um indivíduo perturbado, é aquele indivíduo completamente desequilibrado, agitado, agressivo e tudo mais, essa palavra, perturbação, ela tem muito mais um sentido de desorientação. Então, imaginamos assim, no momento em que nós estamos, dá aquela tontura, a gente começa então, naquela sensação de desmaio, esse momento é de desorientação, onde eu estou, quem sou eu, o que está acontecendo, e tudo mais. Então, nesse momento, que é o momento importante, em que o perispírito, a gente lembra sempre, ele está ligado, molécula a molécula, ao nosso corpo físico, quando existe esse desprendimento, isso, a princípio, a gente deduz, que provoca um efeito, para o espírito, na consciência do espírito, no seu estado de consciência. E é exatamente, essa dedução, que Kardec procura transformar então, em algo positivo, em algo que seja concreto, palpável, compreensível, a partir dessas entrevistas. Então, para esse espírito, esse estado foi quase inapreciável, para a grande maioria dos espíritos, que está sempre ligado ali, ao mundo material, ligada nessa maioria, ao mundo material, esse desprendimento, traz para nós, uma perturbação muito grande, porque, nós estamos muito presos, ao mundo físico, nós queremos estar aqui, no mundo físico. Então, existe ali, os dramas de consciência, o medo de reconhecimento, do mundo espiritual, o medo de deixar para trás, a única realidade, que nós compreendíamos. Nesse caso aqui, o espírito, embora ele tivesse medo, de morrer, a gente viu isso, em uma das questões anteriores, que ele desencarnou, seis semanas, depois de um espírito, dizer para ele, que ele viveria durante cinco anos. E aí, ele comentou, que esse espírito, era um benfeitor, que disse que ele desencarnaria, somente em cinco anos, para que ele então, se desligasse, dessa ideia da morte, que para ele, embora fosse algo, que não tivesse sido confessado, ele tivesse ali, muito medo da morte. Então o espírito falou, fica tranquilo, daqui cinco anos, você vai morrer só. Seis semanas depois, ele desencarnou. E mesmo assim, sendo pego, de surpresa, sem aquele preparo prévio, que é bastante natural, mas, sem aquele preparo prévio, ele tinha o conhecimento. Então, durante o momento, em que as coisas aconteciam, ele foi então, vendo na prática, tudo aquilo, que ele já estava preparado, a partir dos estudos, que ele desenvolveu. Andréia colocou, entendo que isso acontece, com pessoas, que tem um conhecimento, do mundo espiritual, e sua condição moral permite. Sem dúvida, Andréia, por isso que eu falei para vocês, que na revista, no livro Céu e Inferno, Kardec tem ali, desde os espíritos felizes, certamente esse espírito aqui, estaria naquela condição, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos que passaram, por expiações terrestres, então, nas mais variadas condições, cada um dando ali, o seu relato. E nós vimos que, quanto mais, mais, inferior é o espírito, na sua condição moral, maior é a dificuldade, que ele encontra. A ponto de nós vermos, como nós já vimos, espíritos que ficam ligados, a seus corpos físicos, mesmo depois da morte. Nós vimos, inclusive, isso lá, nos resgates coletivos, de André Luiz, no livro Caos e Efeito, naquele acidente de avião, que mesmo depois, de ter acontecido tudo aquilo, os espíritos, continuavam ligados ainda, aos seus corpos físicos, mutilados, destruídos. Então, dá para imaginar, o que é esse espírito, sendo desligado, do seu corpo físico, e tomando consciência, já do mundo espiritual, enquanto que, outros espíritos, ficam ligados, àquele momento de horror, sem poder fazer nada, porque eles se encontram ali, ligados por uma força magnética, que eles mesmos, criaram inconscientemente. Então, quanto mais desprendido, e mais esclarecido, maior, é a facilidade, que o espírito tem, para se adaptar, a essa nova realidade. Maria Margarida, bom dia. O Elcio colocou, por isso, o desprendimento, foi mais fácil, não ficou ligado ao corpo, procurando assim, auxiliar e cumprir, com o que é que veio. Veio aqui, aprendeu, esclareceu, no momento do seu retorno, ao mundo espiritual, conseguiu, male male, a gente lembra, né Elcio, que não é assim, ele pôr em prática, tudo aquilo que ele pegou, naquele momento, em que ele é pego de surpresa. Mas, certamente, ali, pela sua condição moral, ele já vai facilitando. Até porque, nós encontramos, muitos espíritos, que se apresentam, bem desenvolvidos moralmente, sem qualquer, sem qualquer conhecimento espírita. É aí, então, que é o seu estado moral, que vai, vai entrar em ação. E aí, depois, é somente o trabalho, de adaptação, a essa nova realidade. Porque a sua própria condição, foi construída, durante a sua vida. Certamente, seria mais fácil, se junto a essa construção, ele tivesse, também, desenvolvido o seu conhecimento, a respeito dessa realidade. Imaginemos, por exemplo, o próprio Chico, Kardec, desencarnando, como foi a desencarnação, desses dois? A gente imagina, que foi absolutamente normal. Foi praticamente, uma transição, de uma situação, para outra. Para ele, foi um instante, de perturbação. Por isso, que ele coloca, um instante, quase que inapreciável. É assim, que ele descreve, para nós. Seguindo, vamos lá. Questão número 14. O momento de despertar, teve algo de penoso? Kardec, então, explorando, ainda, aquele momento capital, aquele momento tão especial, tão marcante, para cada espírito. Houve algo de penoso? Não, pelo contrário. Sentia-me alegre, e disposto, se assim posso falar, como se tivesse, respirado, um ar puro, ao sair de uma sala, esfumaçada. Kardec coloca, como observação, comparação engenhosa, e que não pode ser, senão, a expressão da verdade. Olha, que interessante, né? Bom dia, Sonja, bom dia, Dona Miriam. Então, sair de uma sala, esfumaçada, e entrando, num ambiente, depurado, com ar puro, ar fresco. Então, nós podemos encontrar, várias e várias situações aqui. que você está no meio daquele tumulto, naquela, aquele ambiente agitado, perturbado, e de repente você sai, e vai para aquele, para aquela estância, na natureza, no meio do ar puro, o sol brilhando, aquela bela paisagem. Então, seria assim, de uma situação para outra. Mais uma vez, para esse espírito, não teve nada de penoso. A gente pode imaginar, fazendo uma comparação, assim, para facilitar o nosso entendimento, para quem se lembra da novela, A Viagem. Uma das novelas, baseada, uma novela baseada, em uma das obras de Chico. E aí, então, nós tivemos ali, como foi a desencarnação, do jovem Alexandre, que cometeu o suicídio, né, eles criaram, aquele vale dos suicidas. E ao mesmo tempo, nós tivemos ali, o Otávio e a Diná. O Otávio, que era um advogado, mas era uma pessoa de bem. E, no caso ali, né, da Diná, que era uma, embora fosse ali, uma mulher apaixonada, uma mulher ali, agitada, era uma pessoa de bem. E aí, mostrou então, aquela comparação. Aquele local, onde eles se encontravam, aquele gramado, com flores, com crianças, pessoas vestidas de branco, e o outro, que foi para um lugar, ali, lembrando, mais ou menos, o vale dos suicidas, lá do Memórias. Então, aqui nós tivemos, né, o se despertar foi penoso, para esses espíritos de bem, não. Para aquele espírito, que traz ainda o egoísmo, que traz ali a perturbação, toda aquele, toda aquela, aquela inferioridade moral, ele certamente, para ele, se torna penoso, esse despertar. Até porque, a gente pode lembrar, que o próprio Camilo Cândido Botelho, fez o relato para nós, assim como André Luiz, também, né, que assim que ele acordou, no mundo espiritual, ele estava num ambiente, lodoso, pantanoso, com gritos, com aquele ar asfixiante, com pessoas acusando de suicídio. E no caso do Camilo Cândido Botelho, ele lembra que, quando ele despertou, ele estava cego, como consequência do tiro, que ele deu, né, na cabeça, na cabeça, para cometer o suicídio, perdeu a visão, e ele tateava o chão, e ele conseguiu encontrar lápides, num cemitério. Esse foi a, essa foi, esse foi o despertar, que ele encontrou. E nós tivemos até, num dos estudos, que nós fizemos aqui, numa psicografia, que chegou para nós, de um, de um amigo espiritual, que vivia, numa condição, bastante difícil, socialmente, aqui no nosso mundo, nós falávamos sobre, os invisíveis, da sociedade, vivendo numa condição, de mendicância, e tudo mais, e ele lembrou então, que quando ele desencarnou, ele acordou num hospital, sendo ali acolhido, sendo bem tratado, então, a gente vê assim, a infinidade, de situações, que cada espírito, vai encontrar, de acordo, com os seus valores, de acordo, com o seu entendimento, do mundo espiritual, e principalmente, de acordo, com a sua fé, a certeza, de que será ali, bem acolhido, pelos espíritos, a certeza, dos ensinamentos, a fé em Deus, que faz com que ele, se espiritualize, cada vez mais, então, são vários fatores, que vão se somando, para, apresentar, naquele momento capital, a realidade, que o espírito, vai encontrar, assim dizia, colocando aí, depois a mãe da Dinar, o encontro deles, no plano espiritual, no fim da novela, aquela reunião, que vai exatamente, ao encontro, daquilo que, a doutrina traz para nós, dos espíritos afins, que se encontram, no mundo espiritual, enquanto outros espíritos, como nós já vimos, em várias obras, de André Luiz, espíritos que ficam, distantes, dos seus familiares, por simplesmente, estarem em faixas, vibratórias diferentes, continuando, vamos lá, número 15, Kardec, agora sai um pouco, desse tema, pergunta, lembrai-vos, da existência, que tivestes, antes da que acabais, de deixar, qual foi ela? Melhor, não poderia lembrar, eu era um bom criado, junto de um bom senhor, que me recebeu, ao mesmo tempo, em companhia de outros, a minha entrada, neste mundo, bem-aventurado, então olha que interessante, se nessa última existência, ele era um indivíduo, que vivia ali, numa boa estrutura social, mas ele desenvolvia, vivia valores nobres, no passado, ele era um criado, que assim que ele desencarnou, que interessante, que me recebeu, ao mesmo tempo, em companhia de outros, a minha entrada, neste mundo, bem-aventurado, então ele, desencarnou, já, na encarnação anterior, ele já era um espírito, numa condição, mais simples, numa condição, mais humilde, mas ainda assim, mantendo toda a sua nobreza, nobreza espiritual, nobreza dos seus valores, então, não houve aquele espírito, que sofreu no passado, e sofreu no presente, nós estamos acostumados, a perceber assim, espíritos, que apresentam, uma condição, elevada no mundo espiritual, sendo precedida, por uma condição, de sofrimento, geralmente expiatória, então, a gente vê o espírito, que quita ali, o seu último boleto, de débito, com as leis divinas, e na encarnação seguinte, ele se apresenta, numa condição melhor, aqui nós vemos, um espírito, que muda a sua condição social, mas o seu estado de espírito, permanece, naquela tendência, de aperfeiçoamento, na verdade, essa é a condição, que nós esperamos, então, alcançar, porque enquanto, nós estamos vivendo hoje, as dificuldades, os dissabores da vida, nas mais variadas situações, na nossa condição física, na nossa condição social, na nossa condição emocional, nos nossos relacionamentos, enfim, nos vários aspectos, que formam a nossa personalidade, nós então, lidando bem, com essa condição, vivendo com resignação, com coragem, com resiliência, diante das dificuldades, desenvolvendo os nossos valores, a tendência é que, nas encarnações seguintes, essa é a nossa expectativa, e nós torcemos, para que seja assim, que nós consigamos, de fato, alcançar essa condição, teremos então, uma vivência, muito mais tranquila, e vamos saber, aproveitar essa tranquilidade, essa que é a diferença, porque não basta, apenas o espírito, dizer assim, olha, na próxima encarnação, a sua encarnação, vai ser mais tranquila, tranquila, no sentido de você, estar num ambiente, social, que é acolhedor, para você, com espíritos afins, com espíritos amigos, você vai ter uma estrutura, material, para que você possa, se desenvolver, tudo bem, até aí também, mas aí a questão é, será que o espírito, vai saber aproveitar tudo isso? Porque às vezes, ele tem ali, uma boa família, ele tem ali, uma boa estrutura material, mas ele se torna, um espírito desequilibrado, e ele então, em vez de aproveitar, aquela condição, estável e tranquila, para que ele possa se desenvolver, ele faz exatamente o contrário, ele dá vazão, aos seus impulsos inferiores, e se torna um grande problema, tendo ali, um retrocesso, não um retrocesso moral, porque a gente lembra, que o espírito, não retrocede, o espírito, é o que é, e ele vai então, através das suas conquistas, se aperfeiçoando, e essas conquistas, são definitivas, mas a gente percebe, que a sua condição, de reencarna, no mundo material, nas suas reencarnações, vão oscilando, de acordo, com a sua necessidade, então, a tendência é, nós estamos, nos desenvolvendo, intelectualmente, tendo aqui, esse melhor entendimento, do mundo espiritual, a partir da doutrina, nós estamos, conseguindo, pôr em prática, muito desses valores, que nós estamos estudando, e aprendendo, e depois, no mundo espiritual, é, nós, no futuro, que nós teremos, nós vamos, então, colocar em prática, esses valores, colocar em prática, esses conhecimentos, e então, para nós, vai ser assim, aquele céu de brigadeiro, né, embora tenhamos ali, as provas, porque, quanto mais, o espírito, se desenvolve, não significa, que o espírito, terá facilidades, porque a gente lembra, que a quem muito, foi dado, muito será cobrado, então, quanto mais conhecimento, nós temos, mais responsabilidades, nós assumimos, e no mundo, de provas e expiações, as nossas responsabilidades, dizem respeito, aos nossos compromissos, em auxiliar, aqueles, que não conseguiram, se desenvolver, porque, muitas das ideias, que nós temos, é, não vejo a hora, de me tornar, um espírito, para ir embora daqui, aí, é exatamente o contrário, quanto melhor, o espírito, se torna, mais preocupado, ele está, com o trabalho, que precisa ser feito, e não, naquela fuga, de viver, prazeres, no mundo espiritual, numa, numa suposta, vida contemplativa, né, pois é, trabalho difícil, Angelina colocou, né, temos que fazer, por onde, né, aceitar os desafios, com paciência, e resignação, e oferecer, tudo aquilo, que nós recebemos, né, essa é a parte mais importante, todos os esforços, que são empreendidos, em nosso favor, toda a estrutura, que é colocada, à nossa disposição, isso são benesses, que chegam pra nós, que não é simplesmente, pra nós desfrutarmos, virarmos as costas, e ir embora, é exatamente ali, quando nós temos, aquele sentimento, de gratidão, vem também ali, o desejo de retribuição, e essa retribuição, vem exatamente, através do trabalho, mas certamente ali, o trabalho, pode ser difícil, mas a nossa condição, é uma condição feliz, diferentemente, de muitos espíritos, que não tem trabalhos, para realizar, mas o seu próprio estado, já é extremamente perturbador, então, fora, pode ser trabalhoso, mas dentro, nós estamos equilibrados, essa é a expectativa, que nós desejamos, continuando, vamos lá, 16, Kardec pergunta, creio que vosso irmão, se ocupa menos, das questões espíritas, do que vos ocupais, ocupáveis, o irmão dele, então, aqui Kardec, já trata de uma relação familiar, se ele era um espírita, devotado, o irmão, já não tinha essa preocupação, o comentário, sim, farei com que ele, tome mais interesse, se isso me for permitido, se ele soubesse, o que ganhamos com isso, dar-lhes-ia, mais importância, aqui não fala, se o irmão dele, era uma pessoa de bem, ou uma pessoa, apegada, nos apegos materiais, mas certamente, o que é colocado, é que, se ele, se dedicar, a ampliar, esse conhecimento, e vivenciar, essa realidade, essa nova realidade, de se espiritualizar, de se educar espiritualmente, a pedagogia espírita, a gente fala bastante, sobre isso, o espírito, se aperfeiçoando, espiritualmente, ele, então, vai fazer com que, ele vai ter, vai ter, maior facilidade, para o seu desenvolvimento, na questão 17, e continuando, ainda sobre o mesmo tema, vosso irmão, encarregou, o senhor B, de me comunicar, a vossa morte, ambos esperam, impacientes, o resultado, de nossa conversa, mas, serão ainda mais, sensíveis, a uma lembrança, direta, de vossa parte, se quiser, desincumbir-me, de dizer-lhes, algumas palavras, para eles, e para outras pessoas, que vos, que vos, pranteiam, ou seja, pessoas ali, da família, que pranteiam, que choram, a desencarnação dele, e aí, então, ele coloca uma coisa interessante, serão ainda mais, sensíveis, a uma lembrança, direta, de vossa parte, ou seja, do espírito, falar, diretamente, para essas pessoas, e aí, então, me vem aqui, a imagem, do trabalho do Chico, que nas suas, psicografias, sempre trazia, referências, para que as pessoas, entendessem, entendessem não, vissem, essas informações, como uma forma, de autenticar, essas mensagens, para que não fique, uma mensagem genérica, Kardec, o espírito, responde para nós, direi a eles, por vosso intermédio, o que eu mesmo, lhes teria dito, mas receio, muito, não ter mais, influência, junto a alguns deles, como outrora, aí, a gente lembra, que, essas influências, acontecem, de acordo, com as nossas, relações, então, ele sendo ali, um patriarca, sendo ali, aquela pessoa, que organiza, que dirige, uma família, tem ali, uma influência, pela posição, em que ele se encontra, mas a partir do momento, em que ele desencarna, a influência espiritual, já é diferente, porque existem, influências, que você, de certa forma, impõe, pela sua posição, é o caso, por exemplo, dos pais, que, teoricamente, tem ali, teoricamente não, na prática, tem ali, uma posição hierárquica, de influência, sobre os filhos, mas, no momento, em que um pai, desencarna, não significa, que esse pai, consiga ainda, influenciar o filho, porque, naquela posição, dentro da família, ele pode dizer, o que quer para fazer, o que não é para fazer, como fazer, pelo seu conhecimento, mas, muitas vezes, por falta de afinidade, entre eles, o filho, obedece, por obrigação, dependendo, da forma, como eles se relacionam, no momento, em que o pai, desencarna, ele já não consegue, mais, influenciar o filho, com suas ideias, seja, positivamente, seja, negativamente, por isso, ele coloca, que, já não tem mais influências, junto a alguns deles, no entanto, eu os conjuro, no meu, e no nome, de seus amigos, que vejo, a refletirem, e estudarem, seriamente, essa grave questão, do espiritismo, ainda que fosse, pelo auxílio, que ela traz, para passar, esse momento, tão temido, pela maior parte, e tão pouco, assustador, para aquele, que se preparou, previamente, pelo estudo, do futuro, e pela prática, do bem, então, ele fala, desse momento, que é o momento, da morte, que é tão temido, como é colocado, pela maior parte, e tão assustador, para aquele, que se preparou, e tão pouco, assustador, para aquele, que se preparou, previamente, pelo estudo, do futuro, e pela prática, do bem, então, olha só, ele coloca, essas duas condições, como sendo, ali, fatores, essenciais, para que o espírito, não tema, não tenha, por que temer, esse momento, ele pode temer, a expectativa, daquilo, que ele vai encontrar, no mundo espiritual, será que é verdade, será que eu vou desaparecer, eu vou perder, tudo aquilo, que eu tenho, todos aqueles, que eu amo, eu vou simplesmente, deixar para trás, e tudo mais, mas, aí então, o espírito, quando ele desperta, no mundo espiritual, ele se vê, numa condição, de equilíbrio, que é exatamente, ali, os dois fatores, o estudo, do futuro, o preparo, intelectual, e a prática, do bem, a vivência, desses valores nobres, do amor e instrução, Nelson, e continua, diz, dizem-lhes, que estou sempre com eles, em meio a eles, que os vejo, e que serei feliz, se suas disposições, puderem assegurar-lhes, no mundo em que me encontro, um lugar, de que só terão, de se felicitar, aqui então, já fala do espírito, se sentindo feliz, vendo, os seus, seus entes queridos, aqui no mundo material, vivendo também, numa condição, que vai proporcionar, felicidade a eles, e aí então, a gente já vê, quantas vezes, principalmente André Luiz, ele traz bastante, para nós, ali nos seus relatos, dos casos, que ele vai apresentando, os espíritos, que desesperadamente, chegam ali, nos instrutores espirituais, e pedem auxílio, para a família, olha, porque meu filho, está no mau caminho, porque meu filho, está fazendo coisa errada, ele está sofrendo, eu não sei o que fazer, e aquilo que a gente comentou, essa ideia, é a dogmática, de que o espírito bom, vai para o céu, e vai viver ali, contemplando Deus, e aí nós falamos, não, não, que mãe, pode almejar o paraíso, sabendo que o filho, que ela ama, se encontra em sofrimento, essa mãe, sofre tanto quanto ele, no caso dela, ela sofre pela impotência, ela sofre vendo, aquele espírito, em sofrimento, pelas escolhas erradas, que ele fez, ela não pode fazer nada, a gente imagina assim, não, não, você vai morrer, e vai para o céu, mas isso é os entes queridos, que estão sofrendo, ah, isso é problema deles, como se isso fosse, dessa forma tão simples, tão banal, que você pode simplesmente, romper os laços de afeto, com aqueles espíritos, que o indivíduo ama, que nós amamos, simplesmente deixando para trás, para nós vivermos, a nossa felicidade, enquanto eles vivem, os seus tormentos, por isso ele coloca, dizei-lhes, que estou sempre com eles, em meio a eles, que os vejo, e, aí vem a parte importante, que serei feliz, se suas disposições, puderem assegurar-lhes, no mundo em que me encontro, um lugar, de que só terão, de se felicitar, dizei-o, sobretudo, ao meu irmão, cuja felicidade, é o meu mais caro desejo, do qual, não me esqueço, embora, eu seja mais feliz, então, os espíritos, aqueles que nos acompanham, espíritos familiares, espíritos amigos, os nossos instrutores, mentores espirituais, se regozijam, ao perceberem, a nossa disposição, nesse caminho, em que nós nos encontramos, de trabalho, de estudo, de transformação, e ao mesmo tempo, como eu comentei com vocês, as angústias, que esses espíritos sentem, quando nós encontramos, no mundo hoje, quantas vezes, basta nós olharmos, na sociedade, a nossa volta, ou mesmo distantes, nos meios de comunicação, em qualquer lugar, onde nós nos encontramos, um espírito, que se encontra, numa situação, em que ele mesmo, causa sofrimento, para ele, e para outros, dentro de um lar, dentro de um ambiente público, dentro de uma vida pública, quando a gente fala, aquele espírito, não é um espírito bom, se nós achamos, que ele não é um espírito bom, imaginemos, o sofrimento, daquele espírito, que está diretamente, ligado a ele, tentando fazer, com que ele se transforme, e percebendo, que não está sendo, bem sucedido, quantos crimes, acontecem, aqui no nosso mundo, e a gente se esquece, dos espíritos, que estão ligados a ele, pelos laços, sinceros do afeto, e vendo o espírito, caindo nesse abismo, de sofrimento, mas é parte, das experiências, cada espírito ali, vai vivendo as suas provas, e expiações, e aí sim, Elcio, como você colocou lá, um pouco mais acima, coitado dos espíritos, protetores, desses anjos da guarda, mas como nós sabemos, assim como, eu comentei com vocês, lá naquele resgate coletivo, o preparo, que os espíritos, socorristas tem, para atender, os desencarnados, nessas situações, de tragédias, nós temos também, os espíritos, protetores, que também estão preparados, para acompanhar, o nosso sucesso, e também, para nos ajudar, nos nossos fracassos, então, claro, pela nossa própria natureza, já tem ali, uma tendência, quase, quase que, pré escrita, dos caminhos difíceis, que nós vamos, escolher, né, para o nosso, para os nossos caminhos, aqui, que nós vamos trilhando, e eu falo, quase pré escrito, porque nós apresentamos, tendências, mas muitas vezes, o despertar, da nossa consciência, acontece, e nós então, escolhemos, um caminho diferente, então, assim como, a felicidade, nossa, proporciona, felicidade, aos espíritos amigos, a nossa, tristeza, ou as nossas dificuldades, também proporcionam, sofrimento a eles, e, esse sofrimento, acaba sendo, maior, ou menor, mais intenso, ou menos intenso, de acordo, com o grau de compreensão, que o espírito tem, e eu falo isso, porque, nas obras de André Luiz, nós vimos ali, né, espíritos, que vão até, esses orientadores, esses instrutores, e imploram, numa condição, de extrema aflição, de extrema angústia, quando vem, os seus entes queridos, aqui no físico, nessa situação, de sofrimento, vocês se lembram, né, daquele caso, em que, a jovem, estava ali, prestes a cometer o suicídio, e a mãe dela, no mundo espiritual, foi conversar, com o espírito Silas, que André Luiz, ali, e Hilário, se encontravam junto, dizendo, olha, ela está quase cometendo suicídio, dá para imaginar, o sofrimento dessa mãe? O desespero, que ela se encontra, sabe que, o caminho, que o suicídio, leva, alguém, e ela não pode fazer nada, então, ela corre, implora, ajuda, mas, ao mesmo tempo, nós encontramos, né, da mesma forma, espíritos também, que observam, as trajetórias, dos encarnados, e vem ali, os caminhos de aleria, os caminhos de, 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 os caminhos nobres, que nós escolhemos, né, a felicidade, que isso, proporciona, questão número 18, vamos lá, a simpatia, que tivestes, a bondade, de me testemunhar, em vida, mesmo sem jamais, ter me visto, faz-me esperar, que nos encontremos, facilmente, quando eu estiver, entre vós, e até lá, serei feliz, se vos dignardes, assistir-me, nos trabalhos, que me restam, fazer, para concluir, minha tarefa, expectativa, expectativa, né, de, porque Kardec, né, que a, 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 a bondade, que ele testemunha, sem jamais, ter me visto, e de fato, foi assim, lá no começo, desse relato, nós vimos, Kardec, comentando, que esse, 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 essa pessoa, esse espírito, quando encarnado, ele era assinante, da revista espírita, e as correspondências, que eram trocadas, eram ali, de uma forma indireta, e aí, o espírito falava, que durante a emancipação, durante o sono, eles se encontravam, eles conversavam, mas Kardec, não lembrava, Kardec, não tinha ali, conhecimento, sobre ele, e aqui, então, ele já coloca, né, se, e quando, nós nos encontrarmos, né, eu espero, que até lá, me dê assistência, nos trabalhos, que ele tem que realizar, e ele responde aqui, julgai-me-es, com excessiva benevolência, no entanto, convencei-vos, de que, se vos puder, ser de alguma utilidade, não deixarei, de o fazer, talvez, mesmo, sem que o suspeiteis, né, então, quer dizer, não sou tão bom, assim, quanto você imagina, a ponto, de ser esse protetor, de ser esse, suporte, né, mais um pouco, que puder fazer, será bem feito, agradecemos, por ter desatendido, ao nosso apelo, e pelas instrutivas, explicações, que nos destes, à vossa disposição, estarei, muitas vezes, convosco, Kardec, deixa uma observação, incontestavelmente, essa comunicação, é uma das que, descrevem, a vida espírita, com maior clareza, oferece, um poderoso ensino, no que diz respeito, à influência, que as ideias espíritas, exercem, sobre a nossa situação, depois da morte, Essa conversa, parece haver deixado, algo a desejar, ao amigo, que nos participou, a morte, do senhor Jota, antes de, colocar aqui, a observação, desse amigo, uma coisa importante, né, que nós colocamos, né, que oferece, um poderoso ensino, no que diz respeito, à influência, que as ideias espíritas, exercem, sobre a nossa situação, depois da morte, Kardec, claro, ele trouxe, essa resposta, dentro desse contexto, mas nós sabemos ali, a visão abrangente, que ele tem, porque para muitos, a ideia do espiritismo, é educação para a morte, não educação para a vida, então nós achamos, por exemplo, que a grande preocupação, da doutrina, é dizer, para onde você vai, o que você vai encontrar, sendo que na verdade, a sua parte moral, em especial, no estudo, por exemplo, do Evangelho, segundo o espiritismo, de todos os livros, que desdobram, esse mesmo tema, lembrando, que quando eu falo para vocês, que das obras morais, que nós temos, dentro da doutrina espírita, a mais lembrada, é o Evangelho, segundo o espiritismo, sem dúvida nenhuma, mas se nós pegarmos, por exemplo, outras obras, estudarmos ali, o livro, Vinha de Luz, Pão Nosso, e outras obras, que trazem, explicações, sobre passagens, dos evangelhos, Nós temos ali também, lembremos do nome do livro, o Evangelho, segundo o espiritismo, essas obras, também são desdobramentos, do Evangelho, segundo o espiritismo, Emmanuel, por exemplo, pega ali um trecho, do Evangelho, desenvolve, as explicações, à luz da doutrina espírita, portanto, essas obras, também são o Evangelho, segundo o espiritismo, se nós colocarmos, sobre a mesa, o Evangelho, segundo o espiritismo, e mais ali, uma dúzia de obras, de Amélia Rodrigues, de Caiba Schutel, de Emmanuel, de André Luiz, que falam, sobre temas, evangélicos, que são, dos ensinamentos, de Jesus, todos eles, formam, o Evangelho, segundo o espiritismo, o que muda, na verdade, a lei, é o autor, e a estrutura, da obra, mas o conteúdo, acaba sendo o mesmo, nós não vemos, por exemplo, contradição, entre aquilo, que um espírito fala, estudando um trecho, do Evangelho, com aquilo, que é colocado, na obra, na obra de Kardec, então, são explicações, do Evangelho, segundo o espiritismo, formando, essa grande coletânea, e tudo isso, mostra para nós, nesses estudos, que não é uma preparação, para a vida, no mundo espiritual, é a preparação, para a vida, agora, quando nós, estudamos sobre tolerância, sobre paciência, sobre justiça, falando sobre o sermão da montanha, tudo isso, é uma aplicação, agora, é uma aplicação, atual, então, como é colocado, para nós aqui, que as ideias, as influências, das ideias espíritas, exercem, sobre a nossa situação, depois da morte, essa visão, limitada, e equivocada, que muitos espíritas, têm, ou, frequentadores, de centros espíritas, se vocês preferirem, que, dizendo que está ali, para poder conhecer, a obra de André Luiz, para saber, o que eu vou encontrar, no mundo espiritual, então, por mais, que nós desenhemos, o mundo espiritual, a partir de uma determinada visão, não significa, que nós vamos para lá, se nós, não vivemos, a realidade agora, então, a doutrina espírita, é a educação, do espírito, de um modo geral, agora, dentro dos valores, que ele precisa, que nós, precisamos vivenciar, no nosso cotidiano, e trazendo também, de uma forma mais didática, mais descritiva, a realidade do espírito, depois, da vida, aqui no mundo material, então, é o agora, e é o depois, e também, entendendo o próprio passado, passado, presente e futuro, tudo, no mesmo, no mesmo sexto, que a doutrina espírita, traz para nós, de explicações, o Elson lembrou, formatamos, a nossa casa espiritual, no dia de hoje, é agora, uma decisão, que nós tomamos agora, pode ser definitiva, para o nosso futuro, positivamente, ou negativamente, Kardec, então, ele continua aqui, com essa descrição, o senhor já colocou, como, nesse caso, como separar, a vontade de Deus, do livre-arbítrio, a vontade de Deus, a gente lembra sempre, que, quando a gente coloca, Deus, com a sua vontade, nós acabamos, personificando Deus, colocando nele, uma personalidade, muito humana, porque a gente lembra, sempre, que as nossas vidas, são regidas, por leis, que ele mesmo, determinou, então, nesse caso, nós temos, o livre-arbítrio, mas nós temos, também, junto ao livre-arbítrio, que é um tema, importante, que nós estudamos, dentro da doutrina, nós colocamos, ali, a lei de causa, efeito, que vai, exatamente, ali, trazer a repercussão, a repercussão, daquilo, que nós vivenciamos, na escolha, que nós fazemos, então, nós temos, uma programação, reencarnatória, todas as nossas, toda a programação, reencarnatória, de um espírito, visa, o seu melhoramento, o seu desenvolvimento, portanto, todas as escolhas, que o espírito, fizer, dentro do seu livre-arbítrio, entrando, em sintonia, com esse planejamento, correspondendo, as expectativas, desse planejamento, vai fazer, com que o espírito, alcance a felicidade, essa é uma, determinação divina, todos nós, seremos felizes, a partir do momento, em que nós, nos desenvolvemos, nos aspectos, morais, e intelectuais, se nós, fazemos, uma escolha, errada, nós não temos, aquela ideia, de Deus, aquele Deus, mosaico, aquele Deus, da época, de Moisés, que vinha, com o chicote, que era o general, dos exércitos, como se via antigamente, hoje, nós temos, um Deus amoroso, como Jesus, tão bem descreveu, para nós, que atua, sobre nós, a partir de leis, então, por exemplo, usando uma, de uma matemática, mais simples, de uma forma, mais simples, um avião, não voa, porque Deus, colocou a mão, embaixo dele, e fez ele voar, mas, ele colocou, a lei da aerodinâmica, que o avião, dentro da sua estrutura, na sua, na sua, na sua engenhosidade, consegue, então, fazer com que, essas leis, favoreçam o seu voo, então, não é a atuação, direta de Deus, naquele objeto, para que ele voe, da mesma forma, nós não temos, a atuação direta, de Deus, sobre nós, especificamente, para castigar, ou para beneficiar, mas, é simplesmente, as leis, naturais, que vão, então, nos conduzindo, de acordo, com as escolhas, que nós fazemos, então, temos ali, as intercessões, temos ali, todos os benefícios, mas, a nossa vida, é regrada, por essas, por essas leis, então, nós temos, tanto lei, do livre-arbítrio, que é ali, a concessão, sagrada, para todos nós, naturalmente, esse livre-arbítrio, ele é restrito, de acordo, com o nosso grau, de desenvolvimento, conforme, nós já estudamos, nós lembramos, que o espírito, ele tem o, o livre-arbítrio, da mesma forma, seguindo o exemplo, da mesma forma, que nós, estudamos, o livre-arbítrio, trazendo aquele exemplo, do restaurante, você vai no restaurante, eu te ofereço, um cardápio, então, você não pode, pedir o prato, que você quer, você pode pedir, o prato, que está, à sua disposição, é diferente, então, quanto mais, evoluído o espírito, maior, é a amplitude, das suas escolhas, exatamente, ele vai pedir, pão e queijo, só, agora, se o espírito, é mais desenvolvido, ele tem um self-service, à disposição dele, então, nós temos, essa lei, que nos concede, o livre-arbítrio, mas, nós temos, essa outra lei, também, que nos traz, as responsabilidades, que é a lei de causa, e efeito, seguindo em frente, vamos lá, Kardec, então, ele conclui aqui, né, esta conversa, parece, haver deixado, algo a desejar, ao amigo, que nos participou, a morte, do senhor J, este último, respondeu ele, não conservou, na linguagem, o cunho, da originalidade, que tinha, conosco, mantém, uma reserva, que não observava, com ninguém, seu estilo, incorreto, e vacilante, afetava, a inspiração, entre nós, ele ousava, tudo, derrotava, quem quer, que formulasse, uma objeção, contra suas crenças, reduzia, nos em pedaços, para que nos convencer, em sua, aparição psicológica, não dá, a conhecer, nenhuma, particularidade, das numerosas, relações, que tinha, com uma porção, de pessoas, que frequentava, todos nós, gostaríamos, de nos ver, citados, por ele, não para satisfazer, a curiosidade, mas para a nossa, instrução, gostaríamos, que nos tivesse, falado, claramente, de algumas, ideias, por nós, emitidas, em sua presença, em nossas conversas, a mim, pessoalmente, poderia ter dito, se eu tinha, ou não tinha, razão, de deter-me, em tal, ou qual, consideração, se aquilo, que eu lhe havia, dito, era verdadeiro, ou falso, de modo algum, nos falou, de sua irmã, ainda viva, e tão digna, de interesse, então, aqui, a gente lembra, né, que, bom dia, Sandra, então, aqui, foi uma, uma contestação, que foi apresentada, né, de acordo, com essa carta, evocamos, novamente, o senhor Jota, dirigindo-lhe, as seguintes, perguntas, só voltando aqui, um pouquinho, deixa eu pegar aqui, o início, o nome dele, era MJ, negociante, do departamento, de Sartre, então, esse senhor Jota, o sobrenome dele, né, que foi tratado, aqui, nesse trecho, Kardec, então, fez a evocação, depois, tomastes conhecimento, da carta, que recebia, em resposta, a que se referia, a vossa evocação? sim, vi quando a escreviam, ou seja, né, não é apenas assim, eu vi que você recebeu e leu, eu vi enquanto estavam escrevendo, é, aí tem a questão da sintonia, da conexão, que havia, entre os, que há entre os espíritos, né, então, no momento em que nós ali, pensamos em alguém, esse pensamento, já é uma evocação, nesse caso, né, essa pessoa, que conversou com Kardec, que contestou ali, ou que colocou, essa observação, a respeito da veracidade, dessa carta, pelo fato do espírito, falar de forma diferente, não fazer menção, a situações do cotidiano, não falar da irmã, que se encontrava encarnada ainda, no momento em que ele, elaborava essa carta, o pensamento, já estava sendo, irradiado, você se lembra, que isso acontece, principalmente, em momentos de grande, de grande comoção, no momento em que nós, pensamos ali, ardentemente em alguém, imagina a repercussão, que acontece no mundo espiritual, no caso da perda, de um ente querido, aquele pai, aquela mãe, aqueles filhos, aqueles companheiros, ou amigos, que sofrem, a desencarnação, de alguém, esse sofrimento, é uma evocação, e aquele espírito, então, sente esse chamado, se é um chamado, de alegria, se é um chamado, de conformação, ou se é um chamado, de sofrimento, o espírito percebe, e aqui então, a gente vê, que esse espírito, viu quando escreviam, mas por que que ele viu, que momento especial, esse espírito, resolveu, ir até a casa, daquela pessoa, para ver ele escrevendo, e aí a gente lembra então, que o pensamento, foi a fonte de tudo, pergunta Kardec aqui, teriais a bondade, de dar algumas explicações, sobre certas passagens, dessa carta, e isso, como bem o compreendeis, com um fim instrutivo, unicamente para me fornecer, elementos, para uma resposta, então Kardec, não duvida, daquilo que foi colocado, na verdade Kardec, pede, para que, aquelas informações, que não foram, não foram, adicionadas, naquela comunicação, que elas, surjam então, para que sejam argumentos, para Kardec desenvolver, se o considerais útil, sim, acharam estranho, que a vossa linguagem, não tenha conservado, o cunho da originalidade, parece que em vida, ereis severo, na discussão, então a gente lembra, que embora fosse generoso, em termos de caridade, fosse uma pessoa de bem, ele era ali, bastante, efusivo, nas suas colocações, né, por exemplo, como ele era, fervoroso, adepto da doutrina espírita, imaginemos alguém, que vai discutir, espiritismo com ele, não concorda, com o que ele fala, então ele vai ser ali, bastante, contundente, nas suas colocações, pelo fato de ser, um fervoroso adepto, é o efeito, das paixões, né, nós como somos, quando somos, apaixonados, por uma determinada ideia, nós então, ali defendemos, cunhas e dentes, né, aí Kardec colocou assim, né, se acharam estranho, que a vossa linguagem, não tenha conservado, o cunho da originalidade, sim, mas o céu e a terra, são muito diferentes, e aqui encontrei mestres, que quereis, eles me impacientavam, com suas objeções, extravagantes, eu lhes mostrava o sol, e não o queriam ver, como manter o sangue frio, aqui não temos que discutir, todos nos entendemos, então é interessante ver, que no mundo espiritual, aliás, no mundo físico, às vezes, ele perdia a paciência, com as pessoas, que é natural, ninguém aqui, é perfeito, inclusive, nós temos ali, até os espíritos, mais nobres, tem aqueles momentos, de impaciência, com a falta, de compreensão, com a falta, com a falta de, de entendimento, das pessoas, mas no mundo espiritual, as coisas mudam, principalmente, naquele ambiente, onde todos, estão em conexão, Angelina, tinha colocado, aqui em cima, antes, Deus é um pai amoroso, que nos dá, oportunidades, de ser olhado, as nossas virtudes, mas não deixaremos, de responder, pela falta, que cometemos, que é a aplicação, da lei, de causa, e efeito, continuando aqui, 23, falta pouquinho, já para acabar, deixa eu dar uma acelerada, aqui, para a gente, completar o nosso tempo, esses senhores, admiram-se, de que não os tenhais, interpelado, nominalmente, para os refutar, como faziais em vida, então ele queria, que na comunicação, assim, quando fulano, me falou tal coisa, e eu não concordei, então eles queriam ser citados, que se admirem, eu os espero, quando vierem, juntar-se a mim, verão qual de nós, estava com a razão, será necessário, que venham para cá, queiram ou não queiram, e uns mais cedo, do que imaginam, sua jactância, cairá, como a poeira, abatida pela chuva, sua basófia, aqui o espírito, se detém, e recusa, concluir a frase, ou seja, a gente percebe, que pela linguagem dele, ele começou, então, a dar vazão, para a sua personalidade, e aí provavelmente, algum espírito, botou a mão no ombro dele, e falou, quietinho, calma, então ele começou, já a perder a paciência, a gente percebeu aqui, até curioso isso, 24, eles inferem, que não lhes demonstrai, todo o interesse, começou a ficar irritado, André, eles inferem, que não lhes demonstrais, todo o interesse, que julgavam esperar de vossa, então, eles respondem, desejo-lhes o bem, mas nada posso fazer, contra a vontade deles, então na verdade, eles queriam, que o espírito, continuasse, a discutir, a debater os temas, mas a gente sabe, que no mundo espiritual, a visão se transforma, surpreendem-se, igualmente, de que nada, tenhais dito, sobre vossa irmã, acaso, eles estão, entre mim e ela, a gente dá a entender, aqui então, que como ele fala, que se encontra presente, entre os seus entes queridos, ele mesmo, exerce a sua influência, sem precisar da satisfação, para ninguém, mas eles esperavam, que isso viesse, como uma prova, que desce ali, que autenticasse, essa mensagem, o senhor B, gostaria, que tivesse dito algo, do que vos contou, na intimidade, para ele, para os outros, teria sido, um meio, de esclarecimento, de que serviria, repetir o que ele, já sabe, pensa que não tem, outra coisa a fazer, não dispõe, dos mesmos, meios de esclarecimento, que tive, que os aproveitem, garanto-lhes, que se sentirão bem, quanto a mim, bendigo o céu, por ter enviado, a luz, que me abriu, o caminho da felicidade, então, aqui também, é a mesma coisa, quando a gente fala, Kardec mesmo, lembra bastante isso, que os espíritos, não gostam, de serem colocados, à prova, o espírito, que vem de boa vontade, que começa a falar, a gente começa a fazer, perguntas, particulares, com a intenção, lembrando que, os espíritos, percebem, as nossas intenções, de fazer ali, de mandar aquela mensagem, de fazer aquela pergunta, para provocar o espírito, para ver se ele, entra em contradição, para ver se ele, confirma, aquilo que foi dito, e aqui, ele coloca claramente, estando no mundo espiritual, com essa visão, muito mais ampla, tudo aquilo, todo o tempo, que ele perdia, naqueles debates, improdutivos, ou então, ele mesmo, se sente constrangido, de determinado comportamento, de querer provar, para os outros, a sua própria verdade, então, aqui ele coloca, então, na verdade, eu abro mão, disso tudo, e se eles quiserem, conhecer essa nova realidade, que eles se aproximem, da doutrina, que é o caso aqui, da mesma forma, que esse espírito, então, também teve, quando ele coloca, quanto a mim, bendigo o céu, por ter me enviado a luz, que me abriu o caminho, da felicidade, essa luz do conhecimento, mas é justamente, essa luz, que eles desejam, e que ficariam felizes, se a recebessem de vós, a luz brilha, para todos, cego é aquele, que não quer ver, cairá no precipício, e amaldiçoará, a sua cegueira, aí, o cara daqui agora, comenta aqui, a observação, na 28 aqui agora, vossa linguagem, me parece marcada, por grande severidade, eles não me acharam, brando demais, nós vos agradecemos, por ter desvindo, e pelos esclarecimentos, que nos destes, sempre a vossa disposição, pois sei, que é para o bem, então bem interessante, aqui no final, o modo severo, porque como eles colocaram, só para a gente voltar, um pouquinho aqui, nessa observação, que Kardec colocou, aqui nesse trecho, ele diz assim, na carta, aqui em cima, do senhor J, na carta desse colega, esse último, não conservou na linguagem, o cunho da originalidade, que tinha conosco, mantém uma reserva, que não observava com ninguém, seu estilo, incorreto e vacilante, afetava a inspiração, entre nós, ele ousava tudo, derrotava quem quer, que formulasse uma objeção, contra suas crenças, lembrando que ele era, um espírito apaixonado, reduzia-nos em pedaços, para nos convencer, em sua aparição psicológica, não dá a conhecer, nenhuma particularidade, das numerosas relações, que tinha, com uma porção de pessoas, que frequentava, ou seja, que então mostra, a personalidade transformada dele, mais brando, mais dócil, lá no final, então ele voltou, a tratá-los, daquela mesma severidade, que ele tinha antes, e quando Kardec observou, eles não queriam isso, então esse sou eu de novo, e aqui interessante, né, essa cortada, que ele teve aqui, no final, só lembrar aqui, quando ele põe aqui no final, né, sua jactância, cairá como a poeira, abatida pela chuva, sua basófia, aqui o espírito, se detém, e recusa, a concluir a frase, então eu já estava ali, se exaltando demais, além do necessário, muito bem, fechando aqui, o nosso encontro de hoje, terminamos então aqui, mais esse artigo, né, a morte de um espírita, e a próxima, na próxima semana, nós temos aqui, tempestades, papel dos espíritos, nos fenômenos naturais, coloca aqui, uma observação para nós, vídeo, livro dos espíritos, capítulo 2, livro 2, capítulo 9, questões de 536 a 540, lembrando que, essa ideia dos espíritos, do papel dos espíritos, nos fenômenos naturais, acabou surgindo, daquele relato, daquele oficial de Magenta, naquela guerra de Magenta, quando ele comentou ali, sobre a grande chuva, que caiu, sobre aquele local, que acabou ali, dando uma, uma acelerada, para o fim daquela guerra, e Kardec perguntou, se isso tinha, algum efeito especial, por parte dos espíritos, e a resposta, que sim, é então, depois vem a observação, que num artigo futuro, Kardec então, exploraria, com mais atenção, essa questão, do papel dos espíritos, dos fenômenos naturais, e foi desse artigo, que veio então, as respostas, que são colocadas lá, nas, e também,